Mas foi o cara que jogou. Bia, como você vê a Bia? Como é um jogo de convivência, é complicado alguém gritando o tempo todo do teu lado, né? Então, eu entendo esse ranço, vamos dizer assim, que a galera tem dela dentro do jogo, mas o Big Brother hoje, ele virou um pouco mais o tempo de tela que tu tem, né? E ela tá aproveitando muito bem isso, porque ela faz ali toda a publi de graça, teoricamente, ali dentro do programa, e ela tá usando isso ao seu favor. Vendedora, né? Vendedora, acostumada a falar um pouco mais alto, né? Na região onde ela trabalha, geralmente a gente vê isso. Acho que ela em feira, né? Porque ela grita, né? É, no Brás, em feira, ali. Então, geralmente, ela tem isso. É um jogo dela também, né? Então, a gente não pode criticar o jogo do outro sem saber o que é a realidade, né? Mas, realmente, seria uma convivência complicada de ela ficar gritando o tempo todo. Alane. A Alane, a Alane... Pra mim, ela não apareceu muito no jogo, né? Ela não é um personagem muito forte no jogo, né? Mas ela foi indo, ela foi com seus aliados ali e foi indo até o final do jogo, né? Então, eu acho que é importante, às vezes, o tempo de tela, como eu falei, e chegar até o fim do jogo. Alegrete. Então, o Alegrete é lá do meu estado, né? Do Rio Grande do Sul. A gente tem muito esse bairrismo de seguir apoiando. Mas, quando começou o programa, eu fui seguir ele no Instagram e eu estava bloqueado. Estava bloqueado? Mas por quê? Aí, eu já não sei. Eu já não fui atrás. Não sei se... Mas você conhecia ele de fora aqui já? Porque ele não é da sua cidade. Não, não. Eu sei que ele foi em Mister Rio Grande do Sul também, né? Participou do Mister Rio Grande do Sul. Você também? Eu fui em 2015. Participei em 2015. Ixi, será que é tipo confusão de Miss, assim? Não, eu acho que pode ser para não vazar o nome dele enquanto ele estava na seletiva. Pode ter sido alguma coisa assim. Pode ser até os ADMs que fizeram alguma coisa ali para não vazar o nome dele. E você, lindo, assim, não ganhou? O Mister? É. Não ganhei. Você não ganhou? Quem foi? Eu ganhei com o Mister Amizade. Olha só, que legal. Quem ganhou? Na minha época... Eu não lembro, eu acredito. Em 2015, faz muito tempo. É que foi muito importante para você isso, né? Você nem lembra, né? De tão importante que foi. Pois é, então. Não marcou tanto a minha vida, vamos dizer assim. E o Buda? Me conta aí, o Buda. Como que você vê o Buda? O Buda é um cara que jogou bastante, né? Tem algumas provas aí de ganhar liderança, né? Ganhou anjo. Ganhou, acho que, três anjos, né? Foi. O primeiro ele viu a Camila, os outros dois não. Então já ficou com uma pulguinha atrás da orelha. E é um jogo de convivência, como eu falei. Então ele achou seus aliados e foi indo até o final. Tem atitudes e falas também, como a gente fala, que são reprovadas, mas está indo no top cinco praticamente, né? Top seis ainda. Top, top... Não, agora é o top cinco, né? São cinco? São seis. São seis. Ah, é Alane, Alane, Alegrete, Bia, Isabelle... Então cinco contra um, né? Isabel e... Cinco contra um. Você usa bastante? Cinco contra um. Bia, Isabel e Davi... E quem mais? Ô, Leozinho. E quem mais? Matheus. Matheus que é o Alegrete, né? Que você já falou dele. Vamos lá. Quando você recebe... Como que foi a sua entrada no Big Brother? Você foi lá e fez a inscrição, foi isso? Você fez a inscrição? Fala a verdade. Eu sou raiz. Eu digo que eu sou pipoca raiz. Aí te chamaram pra você ir pra cadeira elétrica já, é isso? Não, não, não. Eu passei por todo o processo, que também esse de longe a gente pode falar. Mas em 2019... Tá, o processo que a gente sabe, que são exames, enfim, tudo isso. Mas em 2019 pra 2020 eu quase entrei, eu fui até as últimas fases, eu sei que quase entrei agora porque, né, passei de todas as fases em 2022, imaginei aonde eu tava, né? E realmente foi uma vontade de me escrever de novo. Todo mundo sempre falou pra mim, cara, tu é a cara do BBB, tu tem que ir, tu tem um jeito do BBB, isso desde as primeiras edições, assim, desde quando o Pedro Bial apresentava. Você tem quantos anos? Agora eu tô com 34. Tô super jovem. E aí eu disse, não, não é pra mim, capaz, meio de milhões de pessoas no Brasil capaz que eles vão me escolher, porque eu sou aqui do Sul, fechadinho, não tô... Não sou, como eu falei também na entrevista, eu não sou muito de ficar fusticando a vida dos famosos, de ficar seguindo muitos famosos. Então eu disse, ah, eles nem vão olhar pra mim, não tem isso, né? E até que um dia eu falei, tá, vamos escrever, eu vou ver o que acontece. E aí me escrevi, fui naquela parte, depois desisti, falei, ah, viu, não deu em nada, não deu em nada. Mas, ah, tu chegou até lá, por que que tu não te escreve de novo? Aí me escrevi de novo e realmente foi onde aconteceu. E como que é? Você chega na cadeira elétrica ali pra participar, daí você foi pra cadeira elétrica. Ali é decisivo? Provavelmente pode ser decisivo, porque ali já tá afunilando bastante, né? Como todos falam ali, nessa parte, no máximo 100 pessoas. E é ali que vocês já gravam aquelas aberturas que vocês fazem, não é? A gente já não grava ali, mas a gente vai gravando as coisas conforme a gente vai passando. Entendi. E ali é com toda a produção ou só com o Boninho? Aí eu já não posso citar muito, mas... Não, mas é que muitos falam assim, que é com o Boninho, que é os próprios outros Big Brothers que já passaram por aqui, que é com o Boninho, mas também tem o pessoal da produção que ali também faz algumas perguntas. Tem muita coisa a ser feita, né? Principalmente hoje que tem esse reconhecimento facial, fotos oficiais, fotos não sei o quê. Então tu grava com bastante pessoas ali, sim. Basicamente quase toda a produção. Então aproveita bastante ali já pra fazer conteúdo, já pra estreia, caso vocês sejam selecionados. Eles já se adiantam. Isso não significa que a cadeira elétrica já é a seleção. Não, segundo a cadeira elétrica... Entendi, mas eles aproveitam vocês que estão ali, porque talvez sejam selecionados, já tenham o conteúdo pronto. Exatamente, a gente tem bastante processos aí pela frente. Entendi, entendi. Inscreva-se no canal...